Oi gente, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal que eu e meu pai aqui, a gente vai comprar coisas para o Natal, para a nossa árvore e tem várias coisas aqui, vai ser muito legal, vou mostrar tudo para vocês e se você já gosta desse tipo de vídeo já vai deixando um like inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito vamos lá? gente, eu preciso comprar algumas bolas para a minha árvore tem várias aqui lindas, olha tem essas bolas aqui muito lindas, eu escolhi uma rosa e também tem azul e eu vou levar também azul, olha gente, que lindas olha essa bola aqui do frente, ela é muito linda, olha isso vou levar também gente, olha essas casinhas que legal, vou levar uma olha, olha que linda vou levar uma gente, eu estou perdida, muita coisa, então vou ficar aqui escolhendo e quando eu chegar em casa vou mostrar tudo para vocês bom gente, eu acabei de chegar em casa, bom, essas coisas aqui que a gente comprou foi só um complemento porque eu já tenho várias coisas aqui para montar árvore então estou doando aqui a minha família e vocês também, coloque aqui nos comentários se vocês fazem isso, compre um pouquinho e vai juntando bom, essa daqui foi a bola que eu me apaixonei, as bolas seriam azul, olha que lindas tem também a rosa e vai ficar muito bonita a árvore gente, verde, azul e rosa misturado, deve ficar lindo aqui tem esses lacinhos, olha que bonitinho amei gente, também tem esse ursinho para prender na árvore gente, olha que lindo, ele é muito lindo, verdinho aqui gente, que árvore linda olha isso, enfeitar aqui em algum lugar da casa ou rec, para eu colocar, vai ficar muito lindo, olha gente que lindo aqui, eu me apaixonei por essa botinha, para pôr na árvore, eu acho que também dá para pôr na árvore olha, que lindo muito fofinho gente, coloque aqui nos comentários se você gosta do natal eu adoro, dá para reunir a família, montar a árvore, fica tudo bonitinho então coloque aqui nos comentários o que vocês acham agora, vamos continuar as compras gente, essa bola aqui, eu mostrei no vídeo e ela é super diferente, olha isso ela é de purpurina dourada, ela é muito linda tem essa casinha aqui, eu fiquei apaixonada, que é para pôr na árvore tem um negócio aqui para prender fica assim, muito bonitinho aqui tem outras coisinhas, uma árvorezinha, duas árvores aqui tem estreia, feliz natal que lindo aqui, olha, também tem outras coisas, gente, olha que bonito eu amei, 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 olha aqui, são coisinhas para prender ai, tem coisinhas para prender, né, para gentil olha, gentil aqui tem essa bola dourada bolinha essa bola, eu amei, achei muito diferente olha, aqui é cheio de bolinha de dois poços aí fica assim, aqui tem uma imagem também gente, agora vamos montar a árvore? não, só no próximo vídeo que eu vou montar a árvore então, fique ligado ai espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o like inscreva aqui embaixo, canalha se você ainda não fez vídeo beijos e tchau tchau